Olá gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a irmã Socorro de Boni Presente e vim aqui fazer a abertura de uma caixa do Avon, uma caixa pequena da Natura e outra caixa da Natura maiorzinha, tá bom? Então não vai aparecer. Acabei de chegar no médico, graças a Deus, né? Como todo mundo sabe, que eu já tenho testemunho, né? O milagre que Deus fez, os cistos, né? Da minha mama e agora passei na médica mesmo, que eu acompanho e ela falou que não precisava mais eu tomar medicação, só se a mama doesse, né? E vou fazer a, como é que se diz? A mamografia agora só daqui um ano, se Deus quiser. Então tudo é para a honra e a glória do nosso Deus, né? Que é maravilhoso. Começar aqui, né? Por esses copinhos aqui que eu creio, né? Que aqueles dois copinhos, por último, estão aqui, ó. Os dois copinhos, né? Que a gente ganha. Tá aqui a caixa. Vieram dois shampoos da Minnie, veio dois shampoos do Mickey, dois da Minnie e do Mickey, né? Ó, dois... Ah, não. Que é o shampoo e o condicionador. Perdão, gente. Shampoo e condicionador, porque foram dois kits. E aí veio duas colônias também. Aqui é a outra. Duas colônias. E veio caixas de sabonete. Eu comprei quatro da Minnie, duas. Com mais duas aqui. Faz quatro. Quatro caixas. E vieram seis desodorantes, né? Foram... Acho que é três, tá? O índice. Jogar aqui. Três aqui. Aí vieram dois muskli. Dois desse aqui. Eu não sei nem como é esse nome aqui. Dois. E é três muskli. No caso, são três muskli, né? Dois condicionador, duas colônias. Dois shampoos. Peguei quatro caixas de sabonete. E vieram três caixas de sabonete da Minnie. Aqui, ó. Três. E vieram também dois shampoos. Vieram duas colônias. E vieram dois gel. E vieram dois gel. E vieram dois kits. Dois gel. Aqui vieram as revistas. Peraí, gente. A revista da campanha Nove. Vieram também três caixas desse sabonete. Essas aqui. Três. Eu gosto, gente, de comprar essas caixas de sabonete quando elas vêm na promoção. Porque, olha, são muito boas pra kit. Esses dois esmaltes com glitter. E duas bases daquelas de bastão. Então, esse foi o meu pedido do Avon. Né? Esse aqui, ó. Foram o meu pedido do Avon. Certo? Agora, irei abrir a caixa da Natura. Vou começar por essa caixa pequena. Eu confesso que eu já tava com saudade, né? De fazer vídeo pra vocês. Mas, eu estou dando um pouco de segurada. Né? Na Natura. Porque eu tenho bastante. E estou investindo agora um pouco na Eudora, né? Porque agora que eu tô começando, né? Inclusive, vai chegar uma caixa. Talvez, se não chegar hoje, chegue amanhã. Já irei fazer outro vídeo pra vocês. Da Eudora, se Deus quiser. A Eudora, gente, eu não conhecia. Mas, está vendendo muito bem, viu? A Eudora. Bora lá. Eu fiz pedido de duas caiaques. Só tô vendo uma aqui. Deve estar na outra caixa. Fiz pedido de um Essencial Supreme. Certo? Fiz pedido de... Eu acho que foi duas. Dessa daqui, uma liberta. Fiz pedido desse kit aqui, que estava na revista, né? Que é do shampoo. A caixa de sabonete. Né? Tá aqui. Desse aqui. Nature. Tá aqui a caixa de sabonete. Tá aqui a caixa de sabonete. Aí, eu pedi... Eu acho que foi dois rolon aclará e dois macadâmia. Certo. Eu creio que... Deve estar na outra caixa. Eu acho que eu pedi foi duas caixas desse sabonete, gente. Posso até estar enganada. E vieram, né? Eu acho que foi dois kits. Do caiaco foi só um. Acho que é só um. E vem dois kits desse aqui. Aí, pedi duas bases. E aqui vem já a revista. Da campanha 8. Campanha 8, não. Da campanha 5. É a nova. Veio os fragonetezinhos. Sacola. Fragonete do essencial feminino. E do essencial masculino. Essa caixa aqui está vazia. E vamos pra outra. Essa aqui tá sendo, por enquanto, meu pedido. Estou fazendo hoje aqui no chão mesmo. Ali tá muito cheio de mercadoria. Abrindo aqui, ó. A caixa. Eu tô segurando o celular com a mão. E não deu muito costume. Desculpa aí o barulho ali. Aqui, gente, foram sacolas, tá? Que eu comprei. Desculpa aí que eu mexi aqui no claro aqui. E agora eu não sei nem como tirar isso aqui. Que foi sacola. Que eu comprei. Certo? Eu estava precisando. Tá aqui a outra caiaque pulso. Desculpa aí o clarão aqui. Que agora eu não vou nem tirar. Porque eu não sei tirar esse clarão aqui agora. Comprei um sabonete desse aqui, ó. De 400. Mamãe bebê. Aí vieram, né? Dois hidratantes. E dois body splash. De macadâmia. Aqui é do kit lá, né? Que é o shampoo, condicionador e a caixa de sabonete. Aqui veio outro no Liberta. Certo? Ah, meu Deus. Está dando esse clarão. Gente, me desculpa aí. Que agora eu não vou saber tirar. Aqui mais os dois rolon. Que é dois macadâmia e dois aclará. E aqui é outra base. Que eu comprei três bases. Certo? E aqui é um hidratante mamãe bebê. Aqui é mais fragonetes. E aqui é a revista da campanha 4. Certo? Esse é o meu pedido. Está aí. Da Natura. Estou pedindo pouco. E esse aqui é do avô. Você que ainda não é inscrito no canal de Boni Presente. Eu peço que se você gostar desse conteúdo. Desculpa aí. Irmã Socorro aí. Está com esse clarão aí. Mas. Eu não tenho como eu desligar agora. Tá? Desculpa aí. E. Irei logo logo trazer vídeo aí para vocês, gente. De kit infantil. Se Deus quiser. Gente, esses copinhos é tão ruim para tirar dessas caixinhas. Eu estou pelejando aqui para tirar e não estou conseguindo. Mas vocês já sabem, né? Está aí, ó. Irei trazer logo logo kit infantil para vocês. Está bom? E depois irei trazer novidades de kit para o Dia das Mães. Fiquem com Deus. A paz do Senhor. E o Senhor Jesus seja louvado na nossa vida. Está bom? Muito obrigada a todos os escritos. Que Deus abençoe vocês a cada dia. A vocês e toda a sua família. Está bom? Fiquem com Deus. E a paz do Senhor para todos. Deus abençoe.